Eu vou te ensinar o método simples de desenho usando instruções passo a passo fáceis de seguir. Se você precisa de ideias sobre o que desenhar, inscreva-se para mais tutoriais de desenho como este todos os dias. Deixe um pedido nos comentários abaixo para adicioná-lo à nossa lista. Deixe seu like se gostou desse vídeo. O cabelo do Goku é uma de suas características mais icônicas. Comece desenhando a forma geral do cabelo, que consiste em várias linhas espetadas ou pontiagudas que se estendem para cima e para fora da cabeça. Use referências visuais para se guiar nessa parte, pois o estilo do cabelo pode variar dependendo da transformação do Goku. Goku é um personagem fictício do anime e mangá, Dragon Ball, criado por Akira Toriyama. Ele é o protagonista da série e é conhecido por suas habilidades de luta e seu poderoso espírito de luta. Goku é um Saiyajin, uma raça alienígena guerreira, e ao longo da série ele passa por várias transformações e alcança níveis de poder incríveis. Goku tem uma aparência característica. Ele tem cabelos pretos espetados, olhos pretos e uma expressão geralmente amigável. Ele é musculoso e tem uma forma física atlética. Goku é frequentemente retratado vestindo um kimono de artes marciais laranja com o símbolo do Kanji, tartaruga, nas costas, que é o símbolo da escola de artes marciais onde ele foi treinado. Ao longo da série, Goku passa por várias transformações, como o Super Saiyajin, onde seu cabelo fica amarelo dourado e seus olhos ficam verdes. Existem diferentes níveis de Super Saiyajin, cada um com um aumento de poder significativo. Além disso, Goku também possui outras formas, como o Super Saiyajin Blue, o Super Saiyajin Deus e o Ultra Instinto. Goku é conhecido por sua personalidade alegre, ingênua e sempre disposto a lutar pelas pessoas que ama e pela justiça. Ele é um personagem muito popular e amado pelos fãs de Dragon Ball em todo o mundo. Atenção 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 de Dragon Ball em todo o mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau.